Polícia Militar e Corpo de Bombeiros recebem novas viaturas nesta terça-feira. Os equipamentos serão destinados para todas as regiões do estado do Ceará. Veja agora na reportagem de Álvaro Paixão e Adalberto Júnior. A Segurança Pública do Ceará recebeu um reforço de 76 novas viaturas, sendo 66 veículos para a Polícia Militar e 10 para o Corpo de Bombeiros. De acordo com o governador Elmano de Freitas, os equipamentos vêm para reduzir os índices de homicídio na capital e no interior. Há uma necessidade de nós melhorarmos ainda mais os índices. Nós temos reduzido os índices de homicídio na nossa capital, no estado do Ceará como um todo. Nós temos reduzido os índices de furto e de roubo, mas eu sei que ainda são muito elevados. Mas nós não estamos acomodados achando que esse é o resultado que o nosso povo merece. Nós queremos ainda mais garantir segurança e por isso nós vamos continuar fazendo concurso para a Polícia Militar, concurso para o Corpo de Bombeiros, concurso para a Polícia Civil e ao mesmo tempo dando condições de trabalho para que esses profissionais de segurança possam atuar para dar a paz e a tranquilidade ao povo cearense. Em abril deste ano, o governo do estado já havia entregue 16 viaturas, sendo 8 para as patrulhas da Maria da Penha, 4 para a Polícia Civil destinadas para a Delegacia da Mulher, além de 4 carros para o setor de inteligência, somando assim mais de 2 milhões de investimentos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O secretário de Segurança Pública do Ceará ressaltou que as viaturas vão fortalecer o trabalho que vem sendo realizado para reduzir os crimes violentos e contra o patrimônio. A importância da entrega dessas 66 viaturas da Polícia Militar e essas 10 viaturas do Corpo de Bombeiros vai reforçar cada vez mais a redução dos crimes violentos letais e intencionais, bem como os crimes violentos contra o patrimônio. A importância do Corpo de Bombeiros vai reforçar cada vez mais a redução dos crimes violentos e contra o patrimônio.